Beleza, segura-se para as mãos. Obrigada. Prontos? Sim. Muito obrigada. Obrigado, amigo. Ai, estou morrendo. Ai, vamos morrer. Vai que vai dar bom, olha lá. Vai que vai. Ai, meu Deus. Ai, estou nervoso. Vai dar bom, vai dar bom, olha lá. Ai, estou morrendo na barriga. Não, vai direto pelo altível. Prontos? Prontos? Aqui nós vamos. Ai, meu Deus. Isso é tão bom. Que irado, meu. Olha aqui. Olha aquele animal. Ai, que massa. Nossa. Irado aí, velho. Caralho. Gostou? Tá? Gostoso. Nossa, muito legal. Nossa, muito legal. Muito legal. Ai, ai. Que legal. E aí, vamos, vamos. Sim, não, talvez. O que tu acha? Mas foi de boa. Eu achei que ia ser mais, sabia? Não é, então. Ah, é por causa daquele tiro. O tiro, o primeiro tiro dela. Não, e a primeira descida também. Friuzão na barriga. Muito foda. Mas depois que você sente... Tá de boa. Tu só sente a saída, né? Não é porque você sente o rolo. É, exato. Tu só sente a saída. Depois é mais de boa. Mas muito legal. Que cidade bonita, né? Bungie é melhor. Que possível. Ah, é. É que tu pula de cabeça, né? Tu tá no alto e pula pra baixo. É diferente de tu saltar pra cima. Mas foi irado. Mas eu acho que tô de boa. Tu quer mais uma vez? Não, tô de boa. Se fosse um band, nós ia de novo. É, ia assim. Se mudasse muito aqui, eu acho que eu ia de novo. Mas eu achei que o... Eu quero mais su Kry. Que lindo!